Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se não despacham a gente lá pra Área 51 Você mora no meu corpo, você segue as minhas regras Desculpa, eu não sei o que deu em mim, por favor eu conserto, só pra quebrar de novo Você é um atalho Ed Brock, eu quero te dar a minha história As pessoas adoram o assassino Kletos, por que eu? O que é meu, é seu E o que é seu, é meu Eu conheço o gosto de sangue E não é esse Tudo que eu mais quero nesse mundo É carnificina Eu não sou maluco Mas eu sou bem vingativo Eita porra Oh, aonde você vai? Ele é vermelho Você tem que sair agora Eu deixo você comer, todo mundo Tomete? Eu prometo Aí eu gosto Ed Eu me sinto em casa com você É quase família Nossa Podia falar, tô feliz por você Era pra ser a gente É, eu tô feliz por vocês Não Ai, foi sem querer Foi sem querer querendo Vocês dois precisam fazer terapia de casal O que é seu É, eu tô feliz por você